Pessoal, começando essa segunda parte do vídeo aqui, como eu havia dito a vocês agora, vou filmar aqui, ela tem uma parte aqui com mais mobiliário, com a maior parte de mobília aqui, tá pessoal? Vou filmar algumas latas aqui, ó, pra quem coleciona latas, ó, tem de todo jeito aqui, marcas, ó. Mostrando aqui uma cadeira, muito bonita por sinal. Pessoal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Pra você que tá chegando agora, se esse conteúdo te agrada, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando. Pessoal, olha quem tá aqui, ó. Pessoal, olha só, pessoal, aí. Ô, Roberto. Roberto? Ô, Roberto. Isso. Filmando aqui. O Nero falou que o nome dele é Roberto. Por aqui, por aqui. Por aqui, deixa eu mostrar esse imóvel aqui. Chegar mais perto. Deixa eu passar aqui, Roberto. Roberto é... Ele foi pro cantinho dele. Umas garrafas antigas, ó. Isso. Pode ter, eu sempre gosto de mostrar dentro dos armários e imóveis, que pode ter algum item colecionável, que pode tá faltando em sua coleção. E o antiquário ter. E só você telefonar. Ó, cantinho, ó. Antiquíssimos, ó. Ó. Agora eu vou pular pra cá. Ó, Robertão aí. Aí, Robertão. Ups. Ele tá preocupado ali com... Aqui, passando aqui. Deixa eu mostrar esse imóvel aqui onde é que o Roberto tá em cima. Lindo, né, pessoal? Ó, o Nero falou com ele. Ele se empolgou. Começando por aqui. Olha que a parola do bonito, pessoal. Deixa eu ir com as peças aqui. Vamos por sair. Deixa eu ir andando por aqui. Vou me ajudar a minha casa aqui. Pra se sentir muito. Deixa eu passar pra esse canto aqui. Pra que eu possa filmar de longe aqui. Olha que bonito, pessoal. Daqui a pouco eu passo o telefone. Falar com o Judite ou o Nero. Estou fazendo a segunda parte, tá, pessoal? Do vídeo, tá? Bonito, né, pessoal? Deixa eu acender essa luz aqui. Que essa luz também dá uma... Eu tenho que filmar aqui embaixo. Isso. 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 Estou no centro do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Rua do Senado, número 37, tá? Estou no Antiquário, Fernando dos Santos. Deixa eu pôr daqui pra poder filmar aqui melhor. Linda essa aqui. Na primeira parte do vídeo, Filmei mais miudezas. Estou na segunda parte. Agora é mais é mobília. Aqui é o forte aqui. Agora é esse momento agora da segunda filmagem. É mais mobília. Quadros e mobílias. E aí? Por favor. E aí? É mais... E aí? E aí? E aí? Vou acessar o outro cômodo aqui, também repleto também de antiguidades aqui. Deixa eu passar para esse canto. Muito bonito, né pessoal? Muito bonito mesmo. Pessoal, para você que gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Será avisado, assim que houver vídeo novo, o YouTube estará te avisando. As malas. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Já passo o telefone da loja do Antiquário, tá pessoal? Falar com Judite Cuniru. Bom dia, seu fã, muito pouco amarelo. Tchau. 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 Vamos lá. Deixa eu voltar aqui esse espelho, esse espelho, esse espelho, muito, muito, esse espelho. Deixa eu acessar o outro local aqui. Aqui há alguns móveis, vou só passar aqui, pra que vocês vejam aqui. Tenha licença aqui, vou filmar de longe, tá, pessoal? Vou filmar de longe aqui. Obrigado, Nilo, obrigado mesmo, brigadão. Nilo afastou aqui, olha que baú lindo. Deixa eu espremer aqui e entrar, que eu vou mostrar aqui de olho. Vou dar o ângulo aqui, me dá licença aqui. Isso. Tô entrando aqui, pra que eu mostre aqui que tem um aparador. Como eu já havia dito, aqui em cima é mais móveis. É bem mais móveis mesmo. Como eu havia dito, aqui em cima, o forte é móveis. Cadeiras, aparador, mala. Tem alguns quartos aqui. Esse aqui é muito bonito, ó, pessoal. O quadro é muito bonito. Deixa eu deitar aqui o celular, pra que você possa ver desse ângulo. Muito bonito esse quadro, muito mesmo. Ó. Agora deixa eu passar pra outro local. Deixa eu passar pra outro local aqui, que aqui é outro local também tem bastante mobílias também, antigas também. São minhas aqui, que ela usa como escritório. Chim skins,你可以,種, chuimалист World哈哈哈. Vitor mãozRY. Vitor mãozRY. Vitor. Vitor mãozRY. Vitor mãozRY. Vitor mãozRY. Vitor mãozRY. Vitor mãozifa invól點уры. Tchau. Ainda com bastante cuidado, pessoal. Eu posso deixar de mostrar isso aqui, também essa cadeira linda também. Ainda com bastante cuidado, pessoal. Se você está chegando no canal agora, achou esse conteúdo e gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Você estará ajudando com o crescimento do canal. E quem já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. E quem já é inscrito, muito obrigado. 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 Olha só. Pessoal. Não podia deixar de mostrar essa peça. Essa outra peça também aqui, pessoal. Olha só o quadro. Olha só o quadro. Uma foto do Tom Jobim. Muito bonito mesmo. Moldura muito bonita. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Pessoal, termino essa segunda parte. Tá, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado por ter deixado eu filmar o Antiquário Fernando dos Santos. Muito obrigado por ter confiados, tá bom? Muito obrigado por ter confiado em mim, você e o Niro, dizendo que eu vou pôr no YouTube, tá bom? Beleza. Tá bom. Muito obrigado mesmo, Judite. Pessoal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Você que tá chegando agora no canal, se inscreva no canal, você vai tá me dando uma ajuda, tá bom, pessoal? Pessoal, então termino aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.